Nessa série, iremos detalhar a utilidade de cada produto do Portfólio Hillier, para te ajudar a solucionar dúvidas e obter sucesso na sua rotina de trabalho. E nesse vídeo, falaremos em detalhes sobre a linha Scan e suas aplicações em sua rotina clínica, mostrando passo a passo a sua funcionalidade e qualidade. A linha Scan é uma família completa de silicones de adição de alto desempenho para moldagens de todas as situações clínicas, permitindo a obtenção de trabalhos de extrema precisão e estabilidade. A linha Scan apresenta importantes vantagens, como alta capacidade de cópia, cores vivas, estabilidade dimensional e elevada resistência ao rasgamento. Aqui apresentamos o Scan Put. Esta é a versão pesada dos silicones. É indicado para moldagens preliminares, pois possui maior viscosidade. O material vai afastar os tecidos e vai fazer um papel de moldagem personalizada, para depois, o silicone leve, ter um refinamento e precisão da moldagem. A Ender possui diversas indicações, como por exemplo, moldagem para restaurações indiretas, moldagem de arcadas edêntulas e moldagem de implantes e seus componentes. O Scan Monofase é a versão menos fluida da linha, para procedimentos rápidos e de passo único, dispensando o uso do Scan Put. É um silicone que apresenta alta tixotropia, com propriedades físicas similares à pasta pesada. Tem um bom refinamento de detalhes, porém, é bem mais rígido. Geralmente, é utilizado para a moldagem de transferência de implantes com o passo único. Já o Scan regular é uma versão intermediária da linha, pois possui excelente versatilidade. É indicado para procedimentos mistos, como em situações que no mesmo arco, você tem uma moldagem de transferência de um implante e facetas a serem realizadas. Você consegue ainda atingir uma excelente moldagem, mas com uma ótima estabilidade ao rasgamento. Por outro lado, o Scan Lite é a versão com maior fluidez da linha, com alta capacidade de cópia e ótima resistência ao rasgamento, o que é vantajoso para o profissional que precisa usar em regiões da boca mais retentivas. Além disso, o Scan Lite acompanha ponteiras intraorais. Somente a Healer possui uma linha completa de silicones de adição para todas as situações clínicas. Além das versões destinadas às moldagens, desenvolvemos soluções especiais para aplicações únicas. Como, por exemplo, o Scan Translux, que é um silicone de adição translúcido, que permite a passagem da luz para a perfeita polimerização dos materiais resinosos. Ele é perfeito para a confecção de matrizes para materiais fotopolimerizáveis. Como também, cópia de anatomia dental original a ser restaurada ou de um enceramento de diagnóstico. Já o Scan Lite é o nosso silicone de adição para registro de mordidas, o qual garante registros de forma rápida e precisa, trazendo modernidade para a prática clínica. Este silicone é indicado para avaliação diagnóstica de desordens de ATM, registro de mordida em todas as técnicas, máxima interscopidação, relação cêntrica, oclusão cêntrica e oclusão cêntrica ortodôntica. A Healer também produz o silicone de adição para a confecção de modelos, o Scan Dye. Este silicone é ótimo para a fabricação de modelos flexíveis para on-lace, in-lace e demais procedimentos indiretos. Possui praticidade de uso, dispensando a troquelização. Sua cor é similar ao dente, não interferindo na cor da peça restauradora. A linha de moldagem ainda conta com a linha Reflex. Se inscreva em nosso canal e qualquer dúvida é só deixar um comentário abaixo. Nossa equipe de comunicação vai te responder o mais breve possível. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho